Vocês já apanharam alguma vez na vida, já brigaram? Você já apanhou, né? Mateu muito. Eu fui expulso de cinco colégios. Uma vez, porradaria generalizada de gangue na escola. Skate voando na cabeça. Você brigou com o Charles lá no... Carlinhos? Você não brigou com o Carlinhos? Não, não chegamos a brigar. A gente discutiu. Ah, é, não brigou, né? Eles fizeram junto, né? Você ganhou, né? O Thelbeck. O Thelbeck. O Thelbeck, ele é maravilhoso. Então, tava ali com... Andressa? Como é que é o Thelbeck? Cara, uma vez, uma vez ele tava lá no... Foi o start da loucura do Thel lá na fazenda, no reality. A gente tava conversando com o Krebs. Era uma situação, assim, nada a ver. Tava ali de boa, trocando ideia. Ele tava ensinando pra gente como é que regava as plantas, que tinha que ser de manhã, que não podia ser na hora do sol apino, né? Porque senão queima as plantas e tal. E aí o Thel tava ali. De repente, o Krebs tava contando uma história de um boi. Aí o Thel virou e falou... Uma vez, tava lá no sul, tia. E aí veio o boi em minha direção. E aí eu olhei pro boi, assim. O boi me olhou e eu saí correndo, tia. Aí o Krebs começou a rir, né? Ele falou, correu do boizinho, sô. Correu do boizinho. Ele falou, é, mas eu corri. Aí ele falou, mas coisa de viadinho, isso. Aí pra quê? Ele falou que foi coisa de viadinho, correu do boizinho. Ele, não fale que gaúcho é viado. Nós, gaúcho, não somos viados. Eu cansei de ouvir isso na televisão. Que gaúcho é viado, não somos viados. E aí eu falei, calma, cara. Eu falei, que isso, brother? Eu falei, calma, irmão. Ele só tá falando, ele só tá brincando. Brinca com ele de novo. Fala, pô, sei lá, viado é verde. Verde é bambu, bola na rede. Vamos jogar um flaflu. Tá ligado? Fala qualquer coisa. Mas, pô, vai brigar com o Krebs, cara. É o Krebs, brother. É o Krebs. Aí ele foi, não, e você também? Você agora quer ganhar ponto com as pessoas em casa? Eu não vou ceder. Eu não vou. Aí eu falei, caralho. O cara surtou. O cara surtou. Aí a partir dali... É, mais reality, o cara fica meio... Porra! Você fica numa outra... Ele foi expulso. Você foi expulso. Antes de entrar na Fazenda, eu participei de um da MTV, novinho e tal. Aí, no meio da treta, o cara virou e falou, abaixa o tom de voz comigo. Ih! Aí, lá, baixa. Esse negócio é tista, né, velho? Quando o cara vira e fala, abaixa o tom de voz, é pior que um tapa na cara. Aí eu já subi as escadas, já quebrei com as paredes de dragão. O cenário e tudo. Dei o mato leão nele. E aí, no outro dia, convidado a retirar da casa. Mas, Rodado, o cara é fortão, velho. E aí, como é que tá sendo o teu treinamento? O que você tá achando do boxe? Já conhecia já o... Também era fortão, né? É verdade. Então, o boxe, cara, até o que ele falou. Mas eu tô agora, né? O boxe, ele tem uma questão que é uma arte, cara. É uma nobre arte, realmente. São detalhes minuciosos. Eu já tô há seis meses com a equipe da Fight Nerds. Aliás, quero agradecer todo mundo da Fight Nerds. O Pablo, o Sucupira, o Flávio, o Black Mamba, o Roger, que tem treinado comigo, tem feito. Os spars e as manoplas. Então vocês estão levando a sério, né? Não, porra. Não é zoeira, não, né? Não. E o legal do boxe é justamente assim, que são essas minuciosidades é que fazem a diferença num soco, né? Por exemplo. Não importa o cara ser grandão também se não tiver técnica. Que foi o que aconteceu com o Bambam. Tomou um cacete. Mas o Bambam... Tudo bem, mas pode pegar o UFC lá. Quando era antigo, tinha o cara lá do sumoce, o cara do jiu-jitsu, que tem técnica. Não tem, é técnica. Campeão do mundo. Exatamente. O cara tem técnica. Tá confiante aí, ô Lucas? Tá meio triste agora? Você tá confiante? Ele tá triste de perder peso. Fala baixo, irmão. O meu maior desafio tá sendo só a perda do peso. De resto, é suave, mano. É mesmo? Acho que você vai dar um pau no dado ou não? Tá maluco, irmão. E aí, dá. A minha preocupação chegar no dia, ele falar que tá gripado, falar que não dá, não sei o quê. Preciso perder uma beterraga. E aí, porra, eu pensar, caramba, três meses perdendo massa muscular, igual um maluco, chega lá na hora e ele... Pô, morreu um boi hoje, tá chateado. Vou ficar chateado, mano. Porque ele tem essas coisas, né? O lutador fala, ah, eu tô mal, não sei o quê. Enfim, então a minha preocupação tá sendo essa. É ter que rolar a luta. Tem que fazer valer todo o meu esforço. Vai ser em outubro. Doze de outubro. Doze de outubro. Dia das crianças. Façam as suas apostas. Dia das crianças. Isso aí, gostoso. Leve seu filho. Que nem vai...